A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro disponibilizou um canal para receber denúncias pelo WhatsApp. Quem explica pra gente é o repórter Tiago Pimenta. Vamos então ao Rio de Janeiro. Oi Tiago, bom dia. Oi Carla, bom dia. A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro disponibilizou esse número de WhatsApp para o recebimento de informações a respeito de crimes que acontecem nas rodovias federais. Esse número é o DDD 21 do Rio de Janeiro, 967746530. E esse canal foi criado para que as informações cheguem mais rápido às autoridades e para ajudar no serviço de inteligência da polícia. A gente destaca que quem entrar em contato pelo WhatsApp com a Polícia Rodoviária Federal tem um anonimato garantido. Agora, o número 191, que já era o canal tradicional para as ligações, recebimento por meio de ligações, continua ativo. Sobre essa possibilidade de enviar informações pelo WhatsApp, está aqui do meu lado, a gente conversa agora com o inspetor Marcelo Vinícius, que é chefe da sessão de operações da Polícia Rodoviária aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Que tipo de crimes a Polícia Rodoviária espera combater por meio desse canal? A ideia é combater principalmente o roubo de cargas e o roubo de veículos, que são os crimes que mais incomodam a sociedade, principalmente na região metropolitana. Agora, um detalhe é que esse número não recebe ligações, mas é possível enviar fotos e vídeos, por exemplo? Sim, exato. É mais um canal, é mais uma ferramenta que nós colocamos à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro. O número é o 21-967-746-530 e esse é direcionado exatamente para mensagens de texto, de vídeo, imagens e áudios também. O 191, que é o nosso número de emergência, ele continua ativo e funcionando para chamadas de voz. Ok, Marcelo. Muito obrigado. Carla, voltamos com você. Obrigada, Tiago.